Olha o que você quer ir 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 Você quer pegar os sapatos do loco Você vai rir aí Só cair de cucar no chão Só cair de cucar no chão Olha o que você quer ir Só o voo mesmo né Pra deixar você fazer essa figura toda Olha o voo Levanta voo Levanta ela Em Barra de Guaratiba Você tem que conhecer a ladeira A ladeira da vaselina Olha o voo mesmo Que felicidade hein Olha o voo mesmo Gostoso Gostoso O voo mesmo A ladeira da vaselina 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 Ai ai Vem que tua mãe vai ver tudo isso De quem é essa bolsa De quem é essa bolsa De quem é essa bolsa Como que a Agatha faz O que a Agatha faz? Outra vez que a Agatha E o mergulho Se havia mergulho Ovos estalar O que fica secado é a Agatha Conta a cabeça Tchau 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 Tchau